Toma! Desculpa pelo atraso do vídeo de hoje, porque eu achei que a Campeão Nova ia lançar hoje. E outra coisa, fiz uma pausa aqui na edição pra falar que a Riot te falou hoje que o Modo Arena vai voltar em dezembro. Desse ano ainda. E daqui algumas semanas vai voltar o Modo Nexus Blitz. Então vai ter muito conteúdo aqui no canal, porque me amaram nesses joguinhos casuais. Então vamos relembrar um pouquinho como é que o Modo Arena vai voltar daqui uns 4 meses. Legal que comba. Volta aqui. Opa, boa, boa, boa! Usou minha ultimate, mano. Minha ultimate que é a perra. Boa. Sem skill, velho. Ah, foi boa, foi boa. Não, não, jogou bem. Peguei ela. Cura. Cura, cura, cura. Volta aqui. Opa, errei. Mato, mato. Caraca, isso aqui é muito roubado pra ele, mano. Que eu peguei. Minhas skills elas gritam, mano. Eu tava em dúvida entre pegar esse ou esse daqui eu tô. Xergi, não aparece não, não aparece não. Vou puxar. Deixa a vida aí. Nice. Vai tomar. Tomou. Porra, caí na box. Nossa, no ar. Nossa, toma! No ar, filha. Tomou. Ele é agravado. Toma um soco, toma um silence e toma um stun. Não, não. Tunei. Nossa, não vai te matar ainda. Quê? Tá me vendo? 180 de CDR. Eu já fiz. Eu dei 1126 de dano só por causa do matador de aluguel em cima dela. 249 de CDR. Não. Nossa. Tem. Volta aqui, cara. Ai. Volta aqui, cara. Ai, errei. Ela parou pra ultar ela. Ai, vou ultar. Mano, acho que eu vou fazer zona aí, mano. Tá bom, porque... Deixa eu ver. A gente vai contra quem. Não tem nada de MR. Não tem nada de MR. Só vai neles. Pega zona. É bom porque tu tá muito danudo já. Já peguei o Void. Quero pegar ela. Ui. Quase. O que é isso aqui? É o Viego. O que é essa? Tô com 416 de CODIR, ó. Tá um segundo o meu E, cara. Meu Deus, mas CDR. O meu E tá um segundo, viado. O cara vai ficar eterno no meu E. Papo reto. Olha lá. Ah, não. Opa, opa, opa. Não deu. Ele rodou a porra do bagulho, viado. Tem que focar ela, mano. Não, é porque eu não... Eu não otei. Porque eu não queria matar ele. Mas ele rodou o bastão aí. Conteirou o meu E. Ah, GG. Nem como. Eu não vi ela, eu não vi ela. Trolei. Ele tá com uma... Ele é mó calvão, mané. Tem que botar o mergulhador, que é pior ainda. Feio pra cacete. O que você quer que eu puxe? Esse cara aqui? Toma. O que? Como não pegou? Misericórdia. Opa. Otário. Aí ó, cura. Curinha. Boa. Boa. Mas vem ali. É o idiota. Vem vendo esse cara aqui, vem vendo esse cara aqui. Vai ver então. O que você me deixou? Nossa, fala ele ali. Vou pegar aqui ó. O cara não vai pegar cura não. Vem. Otário. Opa. Socorro, morre. Mata esse cara. Meu Deus. Vem cá. Vem cá. Tô me curando. Toma. 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 Quezinho. Toma. Toma. Esse boneco aqui é roubado, tá? O Malza. O Malza. Os dois não. Um. 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 O Malza. O Malza. O Malza. O Malza. Eu peguei a revolução dos ultimates e nem tem rush ainda. Ah, esses bichinhos não deixa você... Ai, o Malzahar é nojento, cara. Ele solta bicho forevers. Eu não fiz, tá? Só espera aí gastar o... Opa. Pega aí. Vem pra cima. Sai, 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 sai. Tô tentando. Pô, leva o debuff, né mano? Sai, caralho. Porra! Sai aqui esse bagulho, ele. Cara, essa carta é muito forte. Não, mano. Muito forte. Puxa! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Puta que merda! Nem nos meus maiores sonhos eu sonhava nisso, mano. Mark, eu vou tentar fazer barrigada infinita, já que veio essa carta. Fui nela. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Opa! Ah, o Jin matou! Tchau! Vai levar o tiro do Jin. Otário, tomou um tiro. Toma! Toma, otário. Vai nele! Vai! Ele gastou o W. Que moleque? G.O. Meu Deus, ele gastou os dois socos em você. Que? Vai ficar na frente, vai ficar na frente. Ui, quase toma. Toma, otário. Cara, ele fez de lentidão. Cdr, quero cdr. Não tem cdr. Tá? Ah, tá bom. Calma, calma. Tem que puxar isso daqui, toma cuidado. Meu Deus do céu, eu não consigo aguentar. Cal. Os dois são arrombados, né? E não me estressa. Meu Deus do céu. Parece da barrigada infinita, sinceramente. Pô, já tem um Jin novo. Ih, boa! Mandei ele aí. Ah, mano, é cura desse filho da... Meu E tá dois segundos. Ai, cara, é só estourar o bagulho. Toma. Boa. Moeu? Moeu. Toma. Toma. Bora, é muito divertido. É muito divertido. De novo? Por que que a gente solta indo contra eles, velho? Tenta puxar o Mausa. Tem que tirar o passivo dele primeiro, né? Não, deixa eu puxar aqui. Uh. Anda aí, mané. Toma. Toma. Opa, anda aí, mané. Anda aí, mané. Toma. Pau! Caralho, mané. Esse daqui é muito bom, mané. Eu ganhei muita move speed, olha isso. Meu Deus do céu. Então eu vou ficar com move speed direto, mané. Porque é três segundos a duração da move speed. E o meu E tá dois segundos. Dois segundos ponto sessenta e sete. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Que isso, já? Toma. Peguei. Tô foda. Toma. Pega, pai. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Então, vai afetar. Eu vou acertar. Dejado. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Que bagulho de doente! Caralho! Não é possível! Não é possível! Ai! Por que a gente mata não? Só fica dando erro? Caralho! Caralho! Que bagulho insuportável! Isso é muito chato, cara! Ai, caralho! Ai, ai não! Meu Deus! Pega por aí! Esses bichinhos também é tudo chato! Isso é insuportável mesmo, mano! Vai! Tudo muito chato, mano! Porra! Porra! Isso é covardia! Falou o cara que tá com a barrigada de 2 segundos! Pô, mas eu montei a build pra isso, tá ligado? O cara pegou, mal zarrar! Pronto, acabou! Cuidado! Cuidado! Deu bom isso! Pega aí! Falou alguma corrida! Nossa, ele tomou! Toma! Hum, você acerta! Fica no alto! Caraca! Caraca, velho! Isso é bom demais! Isso é muito bom! Peguei desaparecer! Eu uso desaparecer! Você ulta no coisa! Eu jogo ali pra cima e pronto! Acabou! Eu vou ficar invisível! Invisível! Meu Deus! Eu saí da invisibilibilidade! Peguei! Coloquei nele! Boa! Acabou de vida! Ah, nossa! Meu Deus do céu! E agora? Olha isso, cara! Não ganhei isso! Boa! Ganho, pô! Tá doido! Ai! Cara, que insuportável, mano! Ai, errei! Hum, errei! Toma! Pegou na botinha! Ah, isso não! Não, não! Soltar, acabou! Ai, cara! Que impossível jogar contra isso! Que impossível jogar contra isso, mané! Bora! É melhor do que o do Graga nessa daqui! Eu gosto que ele tem o símbolo do Zelda! Mas olhando de olho fechado parece mesmo! Vou puxar! Ah, né? Tá achando que eu tô quem, velho! Vai lá na cura! Vai lá na cura lá de cima já! Socorro! Socorro! E os caras viram em mim! Tipo, faziam gravas, mano! Tá puto quando chega! Não dá pra dar o quê? Deu! Hum, também stun! Toma! Passa uns tais minutos! Boa! É... Fica na frente! Ah, não! Vai na cura! Vai na cura! Ah, que que... Ah! Volta, otário! Boa! Pega a cura! Ai, eu tinha deixado um no pato! Mas tá tranquilo! Eu vou beber! Boa! Fica aí! Ah, não! Você empurrou! Ele vai tomar a minha... Ah! Cada segundo aplica uma queimadura, não! Regeneração de vida, não! Toma, otário! Toma, otário! Eu não dei! Tá maluca! Tá louca já! Vai na cura! Vai na cura já! Ai! Meu Deus! Toma! Vai na cura já! Ah! Consegui dar um sopão nela! O nome do cara é Reboca Gordo e você tá de gravity! Ai! Ah! Legal! Não vai se curar não, Pike! Olha essa parada aqui! Eu buguei o jogo e eu nem reparei! Olha o meu E! Quê? Tu não vai se curar não, Pike! Além de ter conseguido usar meu E na zona, ele voltou! Quando você usa essa zona e acionar, você reseta todas as suas habilidades! Então dava pra ter usado a barrigada três vezes! Antes, acionando e depois! Deixa ele se curar não! Só fica aí em cima dele! Vai ter que ir nesse... nesse rodemorto aí, mané! Tô de útil de novo! Puxou ele? Mostra! Ah! Ok! Ah não! Passou! Ah mano! Um de vida! Não tô tomando muito! Que chato, cara! É muito chato! Deixa eu perdendo isso, cara! Tá difícil! Tá difícil! Tá difícil! Bora! Toma! Oh! Meu pai! Nem eu acreditei! Tentando! Não! Pera cura! Pera cura! Tô tentando! Sobe! Toma! Não! Se curou! Meu Deus! Ele não pode jogar o aim em você! Senão... Toma! Caralho! Viado! A cura desse cara, mano! Corrida das sombras! Vai ganhar move speed! Trenou de batalha! Trenou de batalha! Vou pegar! Vou pegar! A ult dela não funciona na gente! Simbora! Vambora! Ê! Ê! Virou! Fica aí em cima! Caralho! Meu Deus! Como que isso pegou em mim, mané? É muito chato, cara! Opa! Ela podia ir na cura! Ela pegou! Tá se queimando! Tá se queimando, otária! Toma, otária! Deixa eu controlar! Deixa eu controlar! Controla! Controla! Tu viu, né? Tu viu como que eu fui! Tu foi bem! Vamos ver se eu vou ser bem também! Você! Opa! VK! Ah, eu errei! Eu pensei que eu não chato! Eu não consegui! Caralho! Porra! Ele pega mó de longe, mané! Bagulho doido! Vai pro fogo, vai! Opa! Não foi não! Meu Deus! Ficou parado! Só molindo no ele! Bora! Olha o tamanho de sua shield! Nossa! Tu quebra a shield, mané! Caralho! Como é que você perdeu tanto? Vai ficar aí! Vai ficar no fogo! Vai ficar no fogo! Vai ficar no fogo! Vai ficar no fogo! Mas tu explodiu, pai! Eu explodi o menino! Tu viu? Opa! Opa! Vem no carrinho! Controla! Controla! Vem no carrinho! Vem no carrinho! Vem no carrinho! Vira! Vai lá! Pega aí! Toma! Meu Deus! Olha o teste dele, cara! Controla bem isso daí! Sou eu! Sou eu! Eu não sabia! Eu não sabia! Ok! Toma! Vem! Meu Deus! Eu faço isso no Thiago! Tu viu? Por que eu não estava conseguindo atacar a planta? Ah! Eu não consegui, mano! Relaxa! Vai explodir! Uh! 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 Tá estilo hip hop rapster! Ok! É tu! Estou controlando, hein! Beleza! Ah não! Um bike! Olha nesse momento aqui! Eu consegui empurrar ele três vezes! Eu nem sei como! Não! Caralho! Mano! Vai! Toma! Eu preciso ficar vivo! Relaxa! Relaxa! Ai! Vai pro fogo! Vai pro fogo! Vai pro fogo! Fiquei no fogo, mano! E olha lá! Ah não! Escorou! Escorou pra caralho! Toma! Toma! Ah! Ah! Eu dei barrigada! Olha lá! Eu tô jogando! Dezembro, o Modo Arena volta! Riot disse que vai ter algumas mudanças no Modo Arena! Verão mais cartas! Os mapas vão mudar! Entre outras coisas! Então fica assente aqui no canal que eu vou voltar com o Modo Arena quando ele voltar! E também quando voltar o Nexus Blitz eu vou fazer vídeo aqui! É nóis! Foi um forte abraço pra você, meu amigo! Obrigado por ter assistido até o final!